Vim aqui pra falar com você, hoje eu quero saber o que aconteceu Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo o que aprendeu É difícil entender como alguém que venceu mais de cem fugiu de uma mulher Não é uma atitude correta, me diga profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido, é um profeta ungido desde que nasceu Quem é o rei Acabe, quem é Jezabel, quem é o seu exército contra o teu Deus Essa chuva aí que vão fazer chover, levanta a mão pro céu, o fogo vai descer Elias hoje eu quero te usar de novo, abre a tua boca e fala com meu povo Vai profetizando, vai determinando, vai entregando a bênção para os sete mil Profetiza a cura, chuvas de milagres, grandes maravilhas que ninguém já viu Profetiza e veja o gigante caindo, as portas se abrindo no poder da unção Vai profetizando, vai determinando, minha vitória é sua e do teu irmão Vem aqui Elias, vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Abre a tua boca e fala com meu povo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Abre a tua boca e fala com meu povo Você é vencedor, você não é vencido É um profeta ungido desde que nasceu Me diz quem é o homem para te calar Se quem está contigo é o Senhor, meu Deus Abre a tua boca e fale o que eu mandar Não tire uma víncula e nem mesmo um tio Diz pra esse povo que hoje tem...